Ai, o vento que leva meu cabelo pulado ao contrário, que raiva! Esse vento brasileiro, ai, então... E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal mais brasileiro desse YouTube. Hoje, hoje, eu vou falar com o Daniel. O Daniel, ele também tem um curso na internet, ele tem um curso com plantas. Ele vai contar um pouco mais para a gente, ele vai nos contar um pouco. Ele vai nos contar um pouco e, também, aproveitar para ver as diferenças de Português Parais, de Português Cris, e, que sei, le bute de cette série de vídeo, o Português que a gente fala. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Obrigado por me receberem aqui. Olha que beleza! Daniel, você tem um curso de plantas, como é que é essa história? Justamente, a gente trabalha com plantas medicinais. Nossa missão é ensinar as pessoas a tratarem da própria saúde simplesmente usando plantas medicinais, sem precisar de medicamentos químicos. O Brasil é um negócio lindo. E, aqui, a gente vai encontrar coisas que a gente não vai encontrar, que a gente não vai encontrar em outras partes do mundo. Então, ele aprende o João a utilizar as plantas como medicinais. Porque isso é, na verdade, a base de medicinais. Mas, ao invés de passar por um medicinais tradicional, direto com as plantas. Que legal! E aí, eu vou pegar ele. Eu vou fazer algumas perguntas para ver como vai ser Português. Vamos ver a pegadinha do seu Português. Eu separei umas cinco perguntas que eu estou perguntando para todo mundo, para eles poderem comparar. Mas, primeiro, de onde você é? Dabordo e viam, porque eu não sei a sua nação e a sua fação de falar. De onde você vem? Eu sou do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. Era Caraguatatuba? Na verdade, hoje, eu moro em Caraguatatuba, que é no litoral. Mas, eu nasci nas proximidades de Campinas. Campinas, tá. Caraguatatuba, você é proche de Ilhabela lá. Vou me voer sovão, parler de Ilhabela. Meu parron habita lá, meu parron. Tá. Beleza. Então, o estado de São Paulo. Primeira coisa, o sujeito. Qual pronome você usa para falar com a pessoa que está falando com você? Você ou tu? Você. No estado de São Paulo, é você? No estado de São Paulo, é você. E quando você fala com uma pessoa do sul, que fala tu para você, o que você faz? Olha, minha experiência, eu começo falando você e termino falando tu junto com ela. Ótimo. E aí, você fala o tu sem conjugar certinho, sem o s. Sem conjugar, é. Sem conjugar. E as pessoas que falam tu, que você já viu, elas colocam s, não colocam? Não, dificilmente. A pessoa usa o pronome tu e conjuga o verbo na segunda pessoa. Normalmente, ele continua conjugando. Na terceira pessoa. É. Normalmente, continua conjugando, como se estivesse falando você. Na região litoral do Brasil, é muito comum usar o pronome tu, mesmo estando no estado de São Paulo, no estado do Rio, por exemplo. Então, a leitada é São Paulo. Onde eu utilizo você? Traço. Vamos ver se tivesse uma rola cota, tipo, eu mesmo utilizo tu. Cara, Guatatuba é assim também, não é? Sim. Os mais tradicionais, né? A população mais tradicional. Mais antiga. Mais antiga, utiliza tu. Mas utiliza tu, conjugado em terceira pessoa, como você. Justamente. Tá. Então, aí vocês já viram. E aí, o que vai acontecer? O que vai se passar? Todos os outros pronomes, pronomes possessivos, pronomes do objeto de regra, pronomes etc. Vão se melancher entre dois e dois e três pessoas. Estão passando? Por exemplo, pronome possessivo, você fala seu ou teu? Eu falo seu. Mesmo... De vez em quando você fala teu? É mais difícil falar teu. Mas normalmente eu falo seu. Mas a gente fala teu também. Então... Mistura os dois. É. Sim. E ó... A gente já tem vídeo sobre isso. Não é vídeo, o senhor sabe. Vai tudo olhar esse e se dá um pouco lá. Vos allez, vos habituer esse seu YouTube. Hoje eu vou propôs do outro vídeo. Eu já explico isso. Para você aprofundar... Para você aprofundir... Para você dizer se existe. Eu não sei se existe, né? Tá. Então, teu e seu. Aí, vamos lá. Vamos entrar em outros pronomes. Você fala... Eu lhe falei, eu te falei ou eu falei para você? Eu falei para você. É o que eu mais digo. Mas eu também uso eu te falei. Agora, eu lhe falei... Nunca falei. Ó... Isso aí, pessoal. Pronome de objeto direto. Na vídeo, você se dá na descrição. Você sabe qual é o certo dessas três? É, quando você está falando com a outra pessoa. Deveria ser... Eu te falei. Tu. Concordo? Se você está falando com o pronome tu. Eu te falei. Tá certinho. Lá do curso é correto. Se não na grammaia normativa. Mas... Mas... Se tu é entrando de falar com o pronome você. Do curso é sensível te dizer Lhe. Eu lhe falei. Mas, pessoal. Lhe é pouco usado no Brasil. As pessoas ao seu redor falam. Eu lhe falei. Eu lhe contei. Eu lhe dei. Não. Quase nunca. As pessoas sempre vão usar o T como o mais comum. Ou pra você. Então, ó... De novo, mistura de segunda e terceira pessoa. A gente usa o você, né? Que é conjugado em terceira pessoa. Você. Que é conjugado. Como quase uma pessoa. Mas, após os outros pronomes. Então, um vai utilizar só o nome de você. Só o nome de você. E você vai ter uma melangeia. E você não vai pagar. Você não sai com o bala. E é assim que a gente fala. Eu adoro. Porque eles entendem, né? Que estão aqui. O meu sotaque é muito fácil. Uma anexão. Vamos pra próxima pegadinha. Próxima pegadinha. Quando que você usa este? Quando que você usa esse? Nossa! Este e esse. Olha. Eu falo o que vier na cabeça naquele momento. O que vier na cabeça. Você está vendo que você está tentando dificultar a sua comunicação. Porque mesmo os brasileiros não sabem. Às vezes, a gente sabe. Mas, mesmo quando a gente sabe. Não faz muita diferença para falar. Há dois ou três vídeos já lançados esse sujeito. Clique lá. Você tem uma coleção de vídeos lá para ver. Vai ter uma coleção interna de vídeos para ver. Então, vamos agora para o contexto de senhor e senhora. Quando que você usa senhor e senhora? O pronome formal, né? Mudou o sol. Agora está mais bonito. Está mais bonito. É. Eu acho que senhor e senhora, sempre que uma pessoa que eu não conheço, aí eu acabo dizendo senhor ou senhora. Mas de qual idade? Ah, quando mais velho do que eu. Tá. Mas, 30 anos? Você. Você. 40 anos? Se tiver muito emperequetado, vestido assim, a gente fala de senhora. Mas, normalmente, você. Sim. 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 E vai utilizar a senhora, mas não você. 50 anos? Senhora. Senhora, 60 anos? Senhora. E aí, qualquer pessoa. É. Beleza. E quando que as pessoas usam senhor com você? Normalmente, quando não me conhecem, eles usam senhor. Quando são pessoas que, por exemplo, conhecem meu trabalho no YouTube, conhecem meu trabalho, eles me encontram e eles ficam meio, como se diz assim, meio... Não sabem como falar com você. É, não sabem. Ah, o senhor pode me ajudar? O senhor pode... Pra trazer um respeito, assim. É. E não precisa, né? De verdade, pra mim, poderia me chamar de você sem problema nenhum. Gente, esse cara, ele tem hoje oitocentos mil... Oitocentos mil. Ele tem oitocentos mil seguidores no YouTube dele. Vai lá ver o YouTube dele e vai. Aproveita. Você aprende o português. Tu vai aprendendo português. Tu vai aprendendo português. Você vai aprender a tomar conta da sua saúde. Tu vai aprendendo. E tu vai aprendendo português com essa pessoa magnífica? Existe? Magnífico? Magnífico, né? Não sei se se fala assim, né? Magnífico é um pronome para reitor de universidade. Eles são todos magníficos. Senhor Magnífico. Magnífico. Nossa, bom, aí eu já não sei, pessoal. Já complicou tudo. Tá, e aí, pra fechar, eu tô aqui ensinando pra eles o conceito de bilinguismo. Eu já aprendo a ideia de bilinguismo, porque, en fait, on ne sait pas que on é bilingue. É, eu defendo que o brasileiro é bilingue. Eu, ó, e mais um monte de gramático, tá? E mais um monte de linguiça. Não é eu sozinha, assim, né? Pra quem é, moi? Que le brasileiro é bilingue, car ele é uma língua pra parler, e uma língua pra recriar des choses oficieles. Mas que os brasileiros, les brasileiros, eles não se arrem pra conta. En fait, quando eles parlam, eles parlam de uma façã. Quando eles criam des coisas oficiais, eles vão fazer mais atenção. Mas, on é pa entrando a dizer, ah, je parle português coloquial. Ah, je parle português padrão. Não, a mãe sabe mesmo, pai, que ele existe, você te ama. Você já tinha ouvido falar português padrão, português coloquial? É, e quando a gente começa a estudar mais, a gente vai se aprofundando, a gente percebe que, na hora de escrever, você tem uma linguagem mais formal, né? Então, principalmente quando você precisa se comunicar de forma escrita, precisa escrever. Eu trabalhei muito tempo com teatro, então eu escrevia muito texto teatral. Então, a gente, você percebe que naquele momento, pra escrever um texto teatral, por exemplo, você precisa escrever numa linguagem coloquial. Você não escreve um texto teatral numa linguagem formal. Fê atenção, porque lá ela é de vraiment um coloquial. Viu que se é um teatro que vai representar a fação como a gente fala, Bado Cusa vai representar a fação como a gente fala, português coloquial. Lá ele escreve algo, mas ele não pode escrever da fação que ele não escreve, porque senão isso não é natural para falar. Você tem compreensão. Sim, e quando você escreve um texto técnico, por exemplo, eu trabalho com plantas medicinais. Se eu vou escrever um texto técnico sobre plantas medicinais, eu sou obrigado a utilizar uma linguagem mais padrão, mais formal, para que haja uma capacidade de comunicação igual para qualquer pessoa. E aí, como é que faz? Como é que se confere? O que a gente faz quando tem um detalhezinho da língua que a gente não sabe, por exemplo, este e este? Aí você escolhe um e vai, como faz a maior parte dos brasileiros. Justamente, a gente escolhe um e vai. Hoje em dia, a gente tem a facilidade de ter a internet na mão, então você coloca lá no Google a diferença entre este e esse, e ele te diz, ó, melhor isso do que aquilo. Mas de verdade, de verdade, no dia a dia, a gente usa o que vier na cabeça primeiro. E a sua sugestão para o cara que quer aprender português para vir para o Brasil, e que ele precisa conversar com os brasileiros, qual que é a prioridade para ele? Aprender o português do jeito que é falado, ou aprender o português do jeito que é escrito? O que você acha? Falado, lógico. Você tem que aprender como a gente se comunica aqui, né? Então, o brasileiro é uma pessoa muito receptiva, então, às vezes, você tem dificuldade em se comunicar e ele tenta te entender, né? Diferente de outros lugares que... Se você tem dificuldade em se comunicar, em se expressar, o brasileiro é o mais ouvert e vai tentar te entender, e vai tentar te entender, e vai tentar te falar mais do mundo. Então, até que você tenta falar, vai fazer um esforço e vai te entender. É, isso é verdade. Esse é o nosso Brasil. Você vai em outros países e as pessoas, se você não fala a língua deles, eles não querem nem tentar te ouvir, né? Então, aqui é legal isso, é mais fácil, mas é importante você aprender como falar, porque, de repente, se você aprender só a língua padrão, Então, as pessoas mais comuns, elas nem vão entender o que você está falando. É isso que vocês têm compreendido, é o que vocês pensam? Que se você aprender só a língua padrão, você vai falar de uma maneira que as pessoas não podem entender, ou isso vai sonhar muito diferente. Mas é muito diferente, porque... Eu brinco, tá? Eu brinco. Eu brinco em dizer que se você usar só o português padrão, você vai acabar em uma caverna, com um pequeno livro, tudo em um mundo que não existe, porque se é português, normalmente ele é utilizado em alguns contextos, principalmente no livro, e depois, em alguns contextos muito mais formais, que no Nepal, a mesma coisa que em um contexto formel na França. Por exemplo, no trabalho, ele tem 15, 10 funcionários? 15 hoje. 15 funcionários, ele tem 15 pessoas que trabalham por ele. As pessoas usam o senhor ou a senhora para falar com você? Jamais. Em trabalhos que você já teve antes, de trabalho que tinha aí, o Avon, e utilizar o senhor ou a senhora? Só para quem era o mais... o cargo mais alto? O chefe do chefe do chefe. Isso, aí você falava o senhor ou a senhora, mas normalmente... Com seus colegas... Você, você. Então, na França, no Canadá, na Suíça, né? Nos países que falam francês, normalmente no trabalho, na maior parte do trabalho, na plupart do trabalho, normalmente, nós vamos vovoer os jovens com o trabalho, só para que seja bem mais relaxado. O Brasil é o inverso. Na maioria dos casos, nós vamos utilizar você, e, em muitos casos, com os patrões do patrões do patrões, os mais importantes, lá do que talvez vovoer. Sim. Legal, muito bem. Então, olha, 12 minutos de material para vocês, pessoal, para vocês aprenderem a aprender português, e verem a importância, voar a importância do português coloquial. Então, como é que é importante utilizar os materiais que vão aprender português brasileiro, que vão aprender português para falar, porque você vai aprender. Ah, isso é dommage que nós vamos terminar esse vídeo agora, que nós ficamos pretinhos ali. Putz, grila. Não tem problema. Olha, para fechar esse vídeo, vai aí, hein? Clique em Gênes, se você gostar desse vídeo simples, inscreva-se na chaîne, como você vai receber o próximo vídeo simples, como você. Nós vamos fazer outras entrevistas com outros brasileiros, com outras regiões, e vocês irem poder comparar e falar para vocês mesmos. Daniel, meu chuchu, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Beijo para vocês. Não sei lá, como é que você fala tchau aí? Eu falo um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.